De amanhã até domingo acontece no prédio do Memorial do Rio Grande do Sul a terceira odisseia de literatura fantástica. O evento vai ter lançamento de livros, encontro com autores, mesas temáticas e muitas outras atividades. E eu converso agora com os escritores César Alcazar e Duda Falcão e também Simone Saurissig, o César e o Duda, eles que são da editora que promove esse evento. Tudo bem? Que prazer receber vocês aqui. Como é que a Argonautas pensou, então, a editora Argonautas pensou toda essa programação? Bom, na verdade não foi a Argonautas sozinha. Ela começou em 2010 comigo e com o Duda Falcão e logo nós encontramos o Christopher Kastensmith e os três tiveram a ideia de começar esse evento, cuja primeira edição já foi em 2012. Depois, em seguida, entraram mais dois organizadores, o Christian David e a Nikkelin Witter. E a gente começou a desenvolver toda essa ideia. Essa edição já serão três dias, no início eram só duas. O primeiro dia é voltado à literatura infanto-juvenil, com a visita de várias escolas que vão conversar com as autores, a Simone é uma delas. Depois, nós temos também feiras de livros de editoras voltadas à literatura fantástica, temos debates, todo esse tipo de coisa. Duda, qual é a realidade da literatura fantástica hoje no Brasil e no mundo? Bom, a literatura fantástica, como a gente tem conversado, assim, entre os círculos de amigos de escritores e de editoras, a gente tem convencionado que ela se trata de uma literatura de produção de horror, fantasia e ficção científica. Bom, nos Estados Unidos, na Europa, esses são gêneros que são bem consagrados, a gente pode dizer. E eles chegam para nós muito da literatura de autores como Stephen King, por exemplo, ou outros consagrados como Lovecraft. E aqui no Brasil, a gente está começando a surgir os primeiros autores nessa área que começam a vender por editoras maiores. No entanto, as editoras pequenas e médias estão começando a lançar autores novos e esse é o grande objetivo da Odisseia, mostrar esses novos autores e também incentivar a leitura pessoal para que conheça esse tipo de gênero. Pois é, e a literatura fantástica, ela dialoga diretamente com outros gêneros, né? Com o cinema, história em quadrinhos, com os jogos eletrônicos também. Quer dizer, é um mundo, um amplo mundo aí de possibilidades. É, tanto, por exemplo, a gente vai ter bate-papos, por exemplo, no sábado a gente tem um bate-papo que é do Pedro Zimmerman, ele é diretor de cinema e está fazendo o primeiro seriado gaúcho de ficção científica. Então, acho que é uma coisa bacana do pessoal ir ver. A gente vai ter palestras, a palestra de abertura, que se dá na sexta-feira às 19 horas, é do Tabajara Ruas, falando sobre o escritor Lovecraft. Então, a gente já percebe aí o quanto mesmo aquelas pessoas consagradas aqui no Sul, como Tabajara, falando de um autor desse porte, acho que foi muito importante no início do século XX nos Estados Unidos e que hoje é bastante cultuado pelos leitores. Então, a gente está até lançando um livro no domingo. Tem esse livro aqui, né? Isso. Que é o Ascensão de Catulo. Pela primeira vez, então, a gente tem um livro que autores nacionais estão escrevendo dentro do universo do Lovecraft. Então, a gente acredita que seja um dos sucessos aí na feira durante esse período da Odisseia. Simone, como é que você entrou para esse gênero da literatura fantástica? Eu me considero uma escritora do fantástico desde a minha primeira incursão pela literatura. Inclusive, no meu primeiro livro, eu nem tinha a ideia de me tornar uma escritora. Eu só queria provar que era possível escrever uma história de fantasia com personagens do folclore gaúcho e com cenários gaúchos e tal. Só que dali em diante, não sei, eu acho que eu percebi que era um filão, assim. Existiam pouquíssimas edições nesse sentido e eu tinha pesquisado muito e resolvi desenvolver essa ideia. Existe todo um público que está interessado no gênero. Este livro aqui, Os Sóis da América, O Coração de Jade, é um dos lançamentos, né? Sim, esse é o terceiro volume da saga, Os Sóis da América, que é uma história que conta a trajetória de um personagem, ele vai do sul da América do Sul ao norte da América do Norte e vai passando por diferentes povos, então conhecendo diferentes lendas e diferentes personagens folclóricos nessa aventura dele. E aqui nós temos um outro livro teu que também está saindo, né? É, e este está saindo do forno também, é uma ficção científica, chama-se Padrão 20, editado pela editora Besouro Box, e é a história de uma... as aventuras de uma brasileirinha lá em Genebra, dentro do CERN, que é aquele laboratório que ano passado eles localizaram o bóson de ricos e coisa e tal. E como é que vai ser a tua participação dentro da Odisseia? Bom, eu vou participar da Odisseia no dia do aluno, dia da escola, às quatro da tarde eu tenho um bate-papo junto com o Filipe Castilho. Isso, com o Filipe. É, e depois eu tenho a sessão de autógrafos, então, dos Sós da América. No sábado, às duas e meia, eu tenho uma mesa redonda sobre literatura infantil juvenil. César, quem é que pode participar da Odisseia? Inclusive o nome, Odisseia, é muito pertinente, né? Olha, na verdade, todo mundo que dialoga com essa área pode participar. Nós temos tanto os escritores, temos as próprias editoras, tem cineastas, roteiristas, inclusive Max Malman, que é roteirista de TV e cinema, vai estar lançando um livro, As Mil Mortes de César, que é um dos grandes lançamentos desse ano. Vai ter grupos de fãs, fã-clube também, né? Vão ter fã-clubes do Harry Potter, Game of Thrones, vão ter... Doctor Who. Doctor Who. Harry Potter. Vão ter jogos também esse ano, porque os jogos de tabuleiro de RPG também têm muito a ver com esse clima. Então, é um evento bem aberto. É, importante dizer que Odisseia é bem democrática. Na realidade, a gente trabalha sem dinheiro, mas a gente faz o convite aos autores e quem pode vir, né? Aí vem, mas está aberto, desde que escreva dentro desse gênero, está tudo ok. Legal. A terceira Odisseia de Literatura Fantástica acontece de amanhã até domingo, lá no Memorial do Rio Grande do Sul, ali na Praça da Alfândega. Obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Muito obrigado. E várias atividades que envolvem a dança acontecem nesse final de semana no Espaço Meme Santo de Casa. Confira. De hoje até domingo, acontece o sexto Encontro Meme de Arte Experimental. Com a intenção de observar, discutir e vivenciar o desenvolvimento da arte, a temática deste ano é a formação do profissional de dança. Com a participação da Companhia Portuguesa Eclipse, diversas atividades estão previstas para os próximos dias. Um encontro para se discutir, para experimentar, para fazer, para pensar, e enfim, arte. E agora, esse ano, como a gente está trazendo um projeto de Portugal que chama Solaris Arte para uma residência de 10 dias, que é um intercâmbio cultural entre Barcelona, cidade do Porto, Lisboa e agora Porto Alegre através do Meme. Então, a gente pegou isso para o tema do Encontro Meme, que é esse, a formação para o profissional da dança, mas, saindo do umbigo da otafagia, a gente, como agilizar a cocriação para uma arte de cruzamentos artísticos. Como é que a gente traz as outras linguagens para discutir com a dança na formação desse profissional da dança? Ele já se formar com esse aspecto da música, das artes visuais, da cena do teatro, enfim, do texto, da literatura. É uma troca, é um encontro de artistas para experimentar, para discutir, para olhar, para observar, para questionar, para refletir sobre arte. E confira agora as dicas da Agenda Cultural. Hoje as bandas Paradise Sessions e Filtro Dub se apresentam no bar Parafernália. Rock, Reggae e Funk são algumas das influências dos grupos que começam os shows às 22 horas. Amanhã acontece o show Rock Acústico Solidário. As bandas Bideu Balde, Atemes e Três Refúgios se apresentam no auditório da Livraria Cultura a partir das seis e meia da tarde para ajudar a creche Casa Acolhida Só Bebê. A entrada é um brinquedo em bom estado e um quilo de alimento não perecido. Chegarei aí em alguns minutos Se o táxi não me atrasar E encerramos o Estação Cultura de hoje com Delicatessem, o grupo gaúcho que transita entre o Jazz e a Bossa Nova se apresenta neste sábado no Estúdio Clio. Tchau e até a próxima edição.